Meu irmão Ajude a todos que precisam Do abraço de um amigo, de um sorriso e do que mais você puder Pois nós todos temos um compromisso E ao lado do Cristo com vontade lutaremos pra vencer Meu irmão Não fique aí parado, olhando para o lado Com esse jeito de quem não sabe o que quer Vá andando, soltando os caminhos Você não está sozinho Antes logo vai arranjar o que fazer Vá ajude a todos que precisam Do abraço de um amigo, de um sorriso e do que mais você puder Pois nós todos temos um compromisso E ao lado do Cristo com vontade lutaremos pra vencer Ah, 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 ah Oh, 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 oh Parado, olhando para o lado Com esse jeito de quem não sabe o que quer Vá andando, são tantos os caminhos Você não está sozinho, ande logo Vá arranjar o que fazer Vá, ajude a todos que precisam Do abraço de um amigo, de um sorriso E do que mais você puder Pois nós todos temos um compromisso E ao lado do Cristo, com vontade de estar